eu sou lá de oliver bom vou continuar a falar sobre o detalhamento da calça da sede aqui vejam que nós já estamos nos adiantando bastante eu coloquei um pouco mais de cabelo nela enfim é não dá um livro render aqui pra vocês derem uma olhada em que pé nós estamos ela está ganhando aos pouquinhos ela está ganhando os formatos que precisa eu separei aqui um processo que eu já mostrei pra vocês o material para colocar um material mais escuro que simulhe uma costura um pouco semelhante ao que temos aqui não é a melhor maneira de fazer mas é uma maneira barata que é uma maneira que a gente não não gasta muita malha para fazer então eu vou dar um ver novamente sólido é e você já viram já expliquei como é que fez não faz o bolso etc etc vejam com as mesmas coisas eu consegui fazer o o acabamento aqui da só que basicamente é estrelando norma que um pouco de um pouco de saco que a gente faz tudo aqui é o modificador mirro levando em consideração que ela é o meu meu eixo enfim você começa a entender disso bom o que eu fiz aqui eu vou confessar para vocês que não deu certo ok mas vocês até vão ver vão falar assim na cara mas tá bom tal só quero saber lá tá bom mas não tá e eu vou tentar resolver o porquê não tá bom na verdade é o seguinte eu consegui fazer praticamente tudo é certo o cinto dela e por que não me porque a fala é fácil só dá um estilo de long normal não sei o que não é tão fácil assim eu até poderia aproveitar aqui a malha poderia aproveitar mas quando ela chega aqui ela tem um problema ok e esse problema das duas uma ou eu vou fazer essa conformação por aqui ok é vou arrancar aqui na raça o meu cinto e vou conformar ele melhor ou eu poderia tentar fazer isso que não deu certo tentar fazer isso aqui no de o que eu vou fazer o seguinte eu salvei isso aqui pente object mode é essas são as pentes ok na nossa boneca muito bem com isso aqui eu posso fazer aquilo que eu costumo fazer sempre general elite lá tá luz mas eu deixo a câmera porque senão ele reclama é vou dar um a pente procura que o onde eu posso fazer isso aqui no boneco lucas eu acho que estou no 52 ainda embora esteja lá no 53 pente ou open phone library, enfim, eu tenho só a calça, ok? E esse só a calça me permite levar file, export, fbx, e eu vou levar ao ZBrush, ok? Mas o que acontece? Vejam, zip plugin, fbx import, nós vamos procurá-lo, isso aqui dá um trabalho danado, como vocês já sabem. Ah, eu estou ficando cada vez menos com a ciência desses gerenciamentos, ok? Em algum lugar eu acho que eu coloquei Sandy Pants, não sei dizer se essas são as Pants que já estão... Sandy Pants, vou abrir isso aqui, seja o que Deus quiser. Eu acho que essa aqui já está até... mas não, não está não. É de... vamos colocar um... Veja, eu não estou interessado em... vou mudar isso aqui para eu ter o meu rotente aqui... Não estou muito interessado na maneira como eu pretendo aqui mexer as coisas. A princípio eu acreditava no seguinte, falava, por que não está funcionando? Não está funcionando pelo seguinte. Conforme eu fui fazendo os bolsos aqui e tal, não sei o que, eu fui tirando a simetria do objeto. Então talvez a maneira menos ruim de produzir isso aqui, sem gerar grandes problemas, é reconstituindo a simetria. Ou seja, indo lá no Brander, cortando esse objeto aqui, criar um simétrico e assim eu coloco os bolsos para o lado de lá. Ah, eu tenho tudo simétrico direitinho, isso aqui está diferente disso, enfim. Isso aqui vai provocar um problema na simetria se a gente quiser extrair algum tipo de malha. Eu posso vir aqui, se eu não me engano. Ou... eu nunca me lembro direito o que eu tenho que fazer. Olha, eu já fiz isso, olha a exaustão e estou apanhando para fazer de novo. Eu não me lembro. Alt, Shift, não sei onde é que é de novo, estou com um problema. Oh, caramba. Não sei se eram os imódulos. Cara, atalhos é uma coisa que o software devia ser punido por ter atalhos. Ok? Oh senhor, nunca que eu vou me lembrar como é que é que faz essa trolha. Ou seja, eu estou querendo apagar isso aqui e estou passando vergonha aqui porque eu esqueci como é que faz isso. Bom, não importa. Tem dias... Ah, um detalhe. Antes que eu fique irritado. Control key. Control. Eu estou com um Shift. Acho que eu estou fazendo besteira. Aqui está a minha. Bom, não importa. Eu estou fazendo uma grande bobagem aqui, eu não sei. Deixa eu ver. É Polygon, Polygon. É aqui. Isso aqui deveria me mostrar. Shift F. Eu estou fazendo de errado, então. Para esconder as coisas aqui. Cara, Ctrl Shift. Ah, estou começando a relembrar de novo. Ctrl Shift. Não, Ctrl Alt. Cara, não é possível. Isso aqui é um inferno. Bom, não importa. Isso é muito gostoso. Bom, eu não vou usar nada disso. Eu não quero ficar enchendo o sapo de vocês. Desculpem. Eu vou me lembrar como faz essa porcaria. O que eu poderia fazer aqui é o seguinte. No Subtools. Não vai dar nada certo, ok? Eu só estou querendo mostrar. Meu, não é possível. Eu estou no ZBrush. ZBrush 2018. Ué. A última vez que eu vim aqui, eu fiz isso imediatamente. Não sei por que. Não consigo fazer agora. Pronto. Não é isso. Ah. Eu acho que eu sei o que eu estou fazendo de errado. Burro. Polygroups. Eu precisava dar um Autogroups. Lógico. Não tem nada separado. Como é que eu vou saber o que é o que é? Agora sim, desculpem, gente. Eu esqueci essa tralha. Não vai dar certo de qualquer jeito, tá? Mas vamos lá. Subtools. Meu, é muita coisa ilógica para você fazer quando você quer. No Geometry aqui. Se eu vier, é até engraçado. Se eu der um Divide aqui. ele ele não me mostra e ele traz de volta um controle que não é isso que eu quero eu posso até vir aqui no meu modo de topology e da onde ele tinha eu não quero essa parte aqui onde vi um divide divide aqui é que é pronto eu tenho mais malha para poder fazer aquele aquela conformação aqui que eu estou falando não vai dar certo é que mais eu preciso fazer bom uma das coisas que eu poderia mostrar pra vocês que eu acho que é bem interessante que é o seguinte impressionante que eu já estou com quase nove aqui pra gente não perder a viagem eu diria o seguinte vou dar um shift f aqui e como é que a gente pode fazer determinados rincos rincos uma uma calça veja eu vou fazer de forma bastante bastante de qualquer jeito isso aqui o pessoal usa x e y é muito engraçado aqui pronto eu fiz isso aqui vou dar faço na calça inteira falso aqui em volta tal não sei o que não sei apelar control que faço o contrário que é com o contrário eu posso vir aqui para hoje é dia né de formation para dar um inflet aqui um pequeno inflet ok e agora eu tiro a tira a máscara a máscara hoje eu tô apanhando muito pra eu não consigo tirar a máscara ai 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 isso aqui é muito gozado bom com o smooth aqui um pouco aqui vou dar um shift aqui eu vou diminuindo isso aqui ok e eu posso usar ao mesmo tempo o modificador olha hoje eu tô achando que eu tenho algum problema com algum problema com a e entre o shift e o shift aqui e eu acho que eu usei pouco isso aqui ficou horrível ok mas eu vou mostrar o resultado disso eu tenho um exercício acabado ok basicamente veja você consegue com o seu com esses modificadores eu vou fazer um uma dobradura na causa ok essa dobradura é interessante bom eu tirei a simetria tirei enfim eu fiz tudo uma bobagem aqui e tudo isso era para colocar o que eu queria retirar aqui o cinto Mas não deu certo Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo